Olá, Brasil! Oi, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos! Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta terça-feira, dia 5 de outubro de 2021. A partir de agora você vai interagir através do nosso WhatsApp, que é o 997824426, vai compartilhar aqui o nosso Jornal de hoje, olha aí, também vai se inscrever no nosso canal, se inscreva, clique no gostei e ative o sininho, tá certo? Então, vamos que vamos, vamos que vamos que hoje é terça-feira, hein? Terça-feira das boas, vamos pra frente que atrás tá cheio de gente! Olha aí, meu povo, o Grupo Barbarense concluiu mais um dia de percurso do Caminho da Fé, pois é, e ontem, segunda-feira, foram 31 quilômetros de caminhada. Eles saíram aqui de Santa Bárbara do Oeste até a cidade de Orofino, mas antes os peregrinos, né, deixarem lá a cidade de Orofino, veja só, eles visitaram a Igreja Matriz de São Francisco de Paula, uma das paróquias mais antigas de Minas Gerais. Sua construção teve início em 1927, substituindo uma rústica capela erguida em homenagem a São Francisco de Paula e por volta de 1746, que deu-se origem ao município. Então, vale ressaltar que ontem o dia foi também muito chuvoso, né? Além de serem corajosos, são pessoas aí de muita fé, os peregrinos passaram a noite no Hotel San Diego e hoje, por volta das 5 horas da manhã, com destino a Estiva, eles saíram de lá com destino a Estiva e boa caminhada, então, pra vocês, né? Boa caminhada! Olha, é uma questão também que foi apresentada ontem, vamos falar aqui do rateio de água em Santa Bárbara do Oeste, coloque imagem aqui pra mim, o seu Laércio, olha aí, coloque a imagem aqui do nosso monitor pra gente acompanhar, olha, nós tivemos ontem, né, tá no ar aí? Coloca a imagem aqui pra eu acompanhar. Olha aí, uma questão levantada e só lá aí, ó, obrigado. Os moradores, síndicos e também o pessoal lá das construtoras, eles estiveram nesta reunião no dia de ontem, porque o rateio de água tá muito alto, muito alto, muitíssimo, R$ 7 mil por mês, R$ 7 mil por mês, valor líquido, né? Esse valor aí sai pra cada morador R$ 20,00 praticamente, R$ 20,00. E os síndicos de alguns residenciais estão reivindicando, né, pra que o DAE, juntamente com as construtoras, uma vez que eles já até pediram, né, fizeram laudos, mas esses laudos não encontraram nenhum tipo de vazamento, só que o DAE fala que tem vazamento, tal, né? Mas aonde que está o vazamento? Então mostre o vazamento, né? Será que o problema é do portão pra fora, é do portão pra dentro, é de responsabilidade de quem? E aí? Só que alguém tá pagando a conta, né? E não é barato. E esse alguém é o povo, esse alguém são as famílias, né? Tem condomínios aí, blocos, mais de 300 famílias, viu? E quem que vai ressarcir, vai devolver esse dinheiro pra população que já pagou aí, né? Porque o rateio, praticamente, né, no valor bem equilibrado, equacionado, sai em torno de R$ 20,00, né? Tem rateios que chegam a R$ 1,00 e pouco, beleza, até aí tudo bem, né? R$ 2,00, mas você pagar R$ 20,00, R$ 27,00, já teve, aliás, contas, né, de água, que teve morador, os moradores pagaram R$ 80,00 de teto, sabe o que que é isso? Mais de R$ 10,00, mais de R$ 10,00, mais de R$ 16,00 de rateio. Então é um absurdo isso aí, viu? É um absurdo. Quem que tem que resolver? Ah, é os moradores? Tem que contratar uma empresa especializada de caça-vazamento? Pois bem, contrataram, não encontraram nada, e aí? Os laudos estão aí, né? O DAE afirma que tem vazamento, mas cadê? Então mostra, aponte então onde tem o vazamento. Ah, mas isso não é responsabilidade nossa, mas e ô, vocês estão prestando serviço à população, né? Vocês são prestadores de serviço, eles pagam por isso, eles pagam. Ah, mas a responsabilidade nossa é a tal certo momento, chegou ali, é até o hidrômetro, né? Tal no portão e do condomínio para dentro, a gente vai, vocês são os fornecedores, vocês são os prestadores de serviço, né? Assim como as operadoras de telefonia celular, assim como também as operadoras, né? A CPFL, eles não fornecem energia, né? Se a internet cair na sua casa aí, quem que vai arcar com a responsabilidade? Quem que vai ter que achar o problema? Vai ser o morador que vai ter que fazer e contratar uma empresa para... Ele já paga por isso, já paga pelo serviço, já paga pelo serviço. Então não é possível, isso não está certo. É caso que tem que ser levado ao Ministério Público, né? Tem que entrar com o respaldo jurídico, porque eu vou ser sincero para os senhores, se não, não vai sair dessa, né? Não chove e nem molha. Então, continua aí pagando esses absurdos de rateios de água, quem que vai ter todo mês aí, 40, 50, 70, 80 reais de rateio, né? Fora o valor da água, né? Que vem também, né? 100% do esgoto. Se você paga 100 reais de água, vem mais 100 de esgoto. Olha, não é brincadeira, é o dinheiro do povo, é o dinheiro da população. E nós estamos acompanhando porque esse problema aqui já foi relatado, inclusive, no final de 2019, em outros condomínios, até pontualmente solucionaram o problema, mas agora está voltando essa situação, sabe? Tem sim um decreto aqui no município, na época lá do ex-prefeito Zé Maria, tal, né? Sobre esse rateio. O prefeito vai ter que revogar isso aí, porque não é possível um negócio desse. Ou tira os relógios, os hidrômetros que tem dentro dos condomínios e deixa só o principal, pronto. Aí sim, eu acho que tem coisa, acho não, tenho certeza que tem coisa errada aí. Tem coisa errada. Estão abertas desde ontem, segunda-feira, as inscrições para a vaga em creche, né? Vaga nas escolas Jardim 1 e 2, aqui em Santa Bárbara do Oeste e você já pode fazer a inscrição aí do seu filho. Atenção, é para 2022 já, tá? As crianças que estão fora da escola ou estão matriculadas em escola particular neste ano. A Secretaria Municipal de Educação informou que pode se inscrever crianças de 4 a 5 anos completos ou a completar até o dia 31 de março de 2022. Os interessados devem se dirigir-se até a escola municipal mais próxima de sua residência com cópias de certidão de nascimento do comprovante de residência no nome do responsável pai ou mãe, né? Avô, né? Que seja o responsável e a carteirinha de vacinação. O prazo para inscrição segue até o dia 26 de outubro. Então, tá aí. Estão abertas as inscrições para você se inscrever aí o seu filho, se matricular o seu filho nos Jardins 1 e 2 para o ano já de 2022. Está aqui no município Barbarense. Pronto. Acabou. Doeu? Não. Então, vambora. Né, Laércio? Não é? Bom, o jornal é o mais... O duro é você montar, né? A produção. Mas depois que a gente destrincha aqui as notícias... Não tem erro. Obrigado pelo carinho. Olha aí. Como um toque de mágica, vamos colocar aqui. Ó, o WhatsApp. É o 997-82-4426. Para você enviar a sua sugestão de reportagem, os problemas aí do seu bairro, da sua rua. Conte conosco, porque mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho